O gauchinho tá se equipando melhor Pra pescaria aí Comprei os materiais aí O gauchinho aqui ó O material aqui pra Não vou falar a marca Mas é material bom aqui Que eu comprei aqui Pra me equipar melhor pra fazer umas pescarias Mais boa pra Mostrar pra vocês nos vídeos aí Deus quiser eu vou pegar os peixes Maior aí e mostrar no canal aí Tá? Um abraço pra todo mundo Fique com Deus até a pescaria Do gauchinho pescador